Bora! Festa Junina do Retiro dos Artistas É só sucesso! O Nessa! Vai lá, Filipe Sanchez! Essa foi DJ Deca! Sucesso total! DJ Deca virando mais uma Dançando pra esquentar, né Filipe? Dançar pra esquentar, né? Só pra dar aquela esquentada, DJ Deca Fazendo som aqui na Festa Junina do Retiro dos Artistas É só procurar ela nas redes sociais DJ Deca! Vamos liberar mais brindes, Grayson Agora eu vou descer Vai descer comigo? Desce comigo, vem, vem! Vambora, vambora Dividir irmamente Libera três copos, eu libero três Toma Opa! Vamos lá Copo da Petra, hein? Bota o copo pro alto Tu vamos beber Eu tô sem dinheiro Vamos pagar Vamos lá Vamos lá Vamos liberar brindes aqui, ó Brindes É a Festa Junina do Retiro dos Artistas Agradecer a galera do Camarote Galera aqui na frente, ó Joga lá Opa! Que isso, hein? Foi na mão Mais brindes aqui, vai Copo da Petra Vamos jogar pro alto, vamos lá É o quê? Vem de Santa Cruz Vem de longe, então Vergonha um copo que Santa Cruz é longe pra caramba Vem de Santa Cruz? Vamos procurar Vamos ver Vem de carro BRT, como é que veio? Vem de Uber Vem de Uber Vem de Uber Vem de Uber? Vem de Uber? Vem de Uber Caramba! Tem que tá gritando Tem que tá gritando Tem que tá gritando Aí sim Grita, grita, grita Se faz maluco Maluco, maluco Segurou, toma aí, irmão Valeu, você Festa Junina do Retiro dos Artistas 2019 Edição Cidade das Artes Obrigado, hein Obrigado pela presença de todo mundo Já já tem tá na mente ao vivo Tem banda Fuse, tributo a Cazuza É a festa junina, hein Amanhã, começando às quatro da tarde Amanhã temos transmissão do jogo da seleção brasileira A partir das cinco da tarde Então chega às quatro Traz seu filho, sua filha Seu sobrinho, seu neto Traz pra curtir aqui E ainda curte o jogo da seleção brasileira Não é isso, Grayson? Com certeza estarei aqui Vou tentar ver um blazer amarelo Quem tiver e puder me doar Será um prazer Vai vir com essa calça verde de novo E um blazer amarelo Pra ficar tudo no esquema, não é isso? Brasil, zil, zil, zil Vamos nessa Temos mais uma atração Aqui na Festa Junina do Retiro dos Artistas Com vocês Maré cheia É isso aí, galera Vamos que vamos Tonight I just want to take you right Throw it always up in the sky Let's set this party all right Players Put your picket rings up Up, up, it turns up Turns up Turns up Disperso is back again I better know I better know I bet that no one s'en a still walking Look at my lips Design and mix Eagle and swine shoes Don't use too hot Might hurt yourself Não tem que ter colorado de blues Now, I'm a dangerous man, someone in my pocket So many brindas surrounding, they're waking up the rock Wild man, fix a face in my folly, I'm injecting Blaze early, come on, put your pinky, laser, trigger So watch out, try to do 24K, magic in the air Hands into it, so clear, look out Second hands and a head slas, gang slas, bottle lanes and an angle slas Can I preach, I cannot preach, I gotta show how we get it in Push, take a sip, do your deep dish, money add money like you're money in shit Ooh, ooh, eat your flesh like I'm living on Jesus Hashtag crazy, I'm a dangerous man, somebody in my pocket So many brindas surrounding, they're waking up the rock Wild man, fix a face in my folly, I'm injecting Blaze early, come on, put your pinky, laser, trigger So watch out, try to do 24K, magic in the air Yeah, can't you tell me so clear Now look out Happy what I could be like So clear Happy what I could be like So clear Happy what I could be like So clear Now, 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 watch me breaking down Like, ah, 24K, 24K magic What's that sound, 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 sound Come on, now, 24K, 24K magic I don't find a feeling, you find a feeling, that put your pinky, hit that, suit that O que é que eu estou fazendo? 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 Como é que é? Tem que ser assim Se quiser ficar Tem que ser assim E a nossa história já virou novela Vai e vem sem pudor Tira a roupa Pela janela Me arranha e me enche de amor Se quiser ficar Tem que ser assim 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 Quem gostou Fala barulha E nada me abala E nada me abala Que delícia E assim eu canto Oh Se joga nessa brisa Até o dia amanhecer Se joga nessa brisa Até o dia amanhecer E aí Se joga nessa brisa Até o dia amanhecer E aí E aí E a missão é ficar suave numa boa, tranquilão Eu tô na brisa, e nada me avala, que delícia E hoje eu tô de boa, eu tô na brisa E nada me avala, que delícia É se eu canto Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Eu queria ouvir vocês, vai Eu tô na brisa, e nada me avala, que delícia E hoje eu tô de boa, eu tô na brisa E nada me avala, que delícia E assim eu canto Se joga nessa brisa até o dia amanhecer 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 Eu tô na brisa A gente vai mostrar um novo single de trabalho do Mareche pra vocês Essa música se chama Livre Livre, livre pra voar Amor livre, livre pra sonhar Livre, livre pra voar Amor livre, livre pra amar Ele não tem gênero, ele não tem cor Ele não tem idade De pai pra filho ele herdou Reciprocidade Não tem certo ou errado, não Não tem hora nem lugar Tem barreiras que inversam Toda forma de amar E na verdade Ele quer ver o sol nascer E na verdade Felicidade acontecer E na verdade Ter liberdade Ter liberdade pra escolher O paz na vida é ser Livre, livre pra voar Amor livre, livre pra sonhar Livre, livre pra voar Amor livre, livre pra amar Tantos encontros e desencontros Por essa cidade Muitos caminhos, tantas batalhas Por felicidade E na verdade Ele quer ver o sol nascer E na verdade Felicidade acontecer Felicidade acontecer E na verdade Ter liberdade pra escolher O paz na vida é ser Levanta a mão aqui Livre, livre pra voar Amor livre, livre pra sonhar Livre, livre pra voar Amor livre, livre pra amar Amor livre, livre pra amar Oh, yeah Oh, yeah Acreditar no amor É esquecer a dor Valorizar as coisas boas Pelas quais a gente lutou Pra conquistar espaço Esquecer o passado Dependente do passado Deletar o preconceito Pra ficar do seu lado Livre pra voar Amor livre, livre pra sonhar Livre, livre pra voar Amor livre, livre pra amar Livre, livre pra voar O amor é livre pra voar E eu só quero sonhar Livre, livre pra voar O amor é livre pra voar Livre pra amar Oh Yeah Oh Yeah Oh Muito obrigado Pessoal que ainda não segue a gente lá no Spotify depois É só colocar lá a maré cheia, beleza? Eu queria pedir pra vocês agora segurarem na palminha da mão pra gente cantar essa canção Junto, beleza? Quem tiver mais feliz vai ganhar o copinho do maré cheia aí Quem tá feliz é eu Vamos cantar junto aí, vai Isso aí Quero ouvir, vai Ah, se eu acordasse todo dia com o seu bom dia De tanto café na cama, faltaria xícaras Eu tinha tacharia só pra ficar de bonita Se toda arte se inspirasse em seus traços Então, o futebol esforço viraria um carro Mandaria de rir um lar Com você tudo fica tão leve Que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor A minha tem mais branco O bota fogo, o cumpadinho, o cumprimento O errado se acerta, o quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A voz se multiplicou Eu quero ouvir vocês no refrão, beleza? Dizer! Ouvi dizer que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Na palminha da moça e vai Sua energia é boa Todo mundo, todo mundo vai Com você tudo fica tão leve Que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor A vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado E assim tudo muda mesmo sem mudar A voz se multiplicou Que bom que você chegou Dizer! Ouvi dizer Que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Ouvi dizer Que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Todo mundo vai segurar na palminha da mão agora, vai! Pa, 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 para, papapapa ... Na, na, na Pa, 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 babapapa Wow... Na, na, na A gente ficou pensando em como seria bom estar aqui hoje Essa noite junto com vocês E escolheu essa canção pra todo mundo cantar junto Hoje o tempo voa amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima do muro de hipotresia Que existe em nos odiar Eu vejo a vida mais clara e farta Repleto de toda satisfação E se tem direito do firmamento ao chão Hoje o tempo voa amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir E não há tempo que volte amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir Eu quero crer o amor numa boa Que isso valha pra qualquer pessoa E realizar a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente fina, elegante e sincera Com habilidade pra dizer Mas sendo que não Quero ouvir você Hoje o tempo voa amor Hoje o tempo voa amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir E não há tempo que volte amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir Vamos nos permitir, galera Vamos nos permitir, galera E não há tempo que volte amor E não há tempo que volte amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir Muito obrigado Gente, antes de ir embora A gente queria fazer uma foto Com todos vocês, uma selfie aqui Que a gente já vai tocar A última canção Que tem muita atração aqui hoje Essa noite, beleza? Queria agradecer A toda a produção Do Retiro dos Artistas E a vocês Que vieram aqui Abraçar essa causa hoje Quem puder juntar aqui na frente Pra gente fazer a foto com vocês Junta aí Junta aí Junta aí Pra gente botar lá Nosso Instagram, galera Quem não estiver seguindo aí É Arroba Maré cheia Maré cheia Beleza Tá todo mundo aí Quem tá lá atrás Junta aí Mãozinha lá em cima Energia positiva No três No três A gente vai dizer Maré E vocês vão dizer Cheia Beleza Então vamos que vá Um Dois Três E Maré Foi? Pessoal, a gente vai fazer A nossa última canção Tem mais dois copinhos aqui Pra gente Mais três Mais três Quem chegar aqui pra frente Vai ganhar, hein? Deixa eu ver quem tá animado aí Vai! Vamos mandar esse frio embora agora Vai! Sete e quinze eu acordo E começo a me lembrar Do que ainda não me esqueci Do que tenho pra falar Todo dia é assim Tempo quente pela estrada Tô seguindo meu caminho Já parte pro tudo ou nada Será que todo dia Vai ser sempre assim Vai, não vai, galera? Que bom todo dia Vai ser sempre assim Sempre assim Sempre assim Eu tenho criado Eu tenho criado Há de montagas Eu tenho criado Eu tenho criado Eu tenho criado Eu tenho criado Tem mais ali, tem mais ali Tem mais Mas eu tenho criado Mas eu tenho criado Mas eu tenho criado Agora a gente vai fazer uma parada, ó. Da onde eu tô pra cá é esquerda. Da onde eu tô pra lá é direita. Vamos ver quem vai ganhar, hein? Everybody say yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Direita, direita. Everybody say wow. Yo, 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 esquerda, esquerda. Everybody say yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Direita, direita. Everybody say wow. Yo, yo. É só alegria, mas retiro. Sai do chão. Será que todo dia vai ser sempre assim? Será que todo dia vai ser sempre assim? É só alegria no coração, beleza? Será que todo dia vai ser sempre assim? Será que todo dia vai ser sempre assim? Vai ser sempre assim, beleza? Lá, 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 lá. Sempre assim. Sempre assim. Sempre assim. Muito obrigado, retiro. Mareceia. Mareceia. Vocês são lindos. A gente se vê lá nas redes sociais, beleza? Uh! Muito obrigado. Oh, banda Mareceia. Aqui na festa junina do Retiro dos Artistas. Vai, Gerson. Sucesso total. Obrigado, queridos. Sempre com a gente aqui no Retiro dos Artistas. É um prazer receber vocês nessa festa incrível. Que é muito... Obrigado. Obrigado, Ra.